E aí mestre, viu lá os vídeos mais ou menos, gostou? Mais ou menos, eu não editei em nada, joguei no ar. Os examinadores, hoje, que são, os examinadores de vocês, está com o corte, pelo mestre Zé Lito, Zé Estudando, mestre Zé Paulo, Zé Estudando, mestre Zé Carlos, Zé Estudando, eu e o meu mestre e o Clay são só os supervisores hoje, nós estamos dando a honra, os nossos pais novos, o mestre, fazerem o exame de vocês. E assim começa o exame de faixa, o mestre Zé Paulo, Zé Estudando, esse é o amor da família, que é bonzinho. Bom, começa assim o exame, começa a pausa. Ô, Igor, tudo bom, meu querido? Hoje de novo, estou te filmando, hein? Eu botei você no YouTube, isso aqui é o Igor. Lembra daquele campeonato interno? Era o Igor. Hoje está fazendo o exame de verde, ó, que maravilha. Parabéns, está aí. É um chumbo. Meu quase mestre Fernando. Fala quase mestre Fernando. Terceiro Dan. É, meu quase mestre. Felipe Cândido. Felipe Teixeira. Vamos aqui, ó.